Com a aproximação do verão e os últimos dias quentes, beirando os 30 graus, a preocupação com os focos do mosquito da dengue na região é consequencial. Em instância velha, os trabalhos para evitar a proliferação serão intensificados. A pretensão é que 20% das residências sejam avaliadas. Segundo o levantamento da CEMSA, 80% dos casos notificados no município são justamente em domicílios, pois são os locais nos quais os agentes de endemias da Vigilância de Saúde possuem mais dificuldades para a execução do trabalho preventivo. Em instância velha, somente no último verão foram identificados 100 focos. O bairro Rincão do Ilhéus é o local com maior concentração de larvas. A partir de agora, a Secretaria promoverá o levantamento de índices e, posteriormente, o tratamento das localidades. Mas, para isso, é necessária a recepção da comunidade. Também, desde já, a população deve verificar diariamente seu pátio, não deixar água parada e dobrar a atenção em ambientes como borracharias e floriculturas.